Música Trabalhador Timor-Oan Iharay Lir contribui para o desenvolvimento da economia Iharay Laran. A foi em encontro o primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão, governador Banco Central Timor-Leste, Helder Lopes Atetem, Timor-Oan Sira, Nevejo Serviço e Correia, Austrália e Inglaterra, contribuíteis para o desenvolvimento da economia Timor-Leste, também se tornou a economia Iharay Laran. Ter Helder Atetem, Timor-Oan Sira, Nevejo Serviço e Iharay Lir, a economia Iharay Laran Romontante, Tocom Atsurua, Resim. O emprego Iharay Laran, se dá a informação completa, mas se dá a informação que atualiza a remessas, a gente se compreende remessas. Remessas, Nevejo Serviço e Iharay Lir, depois Haruka Osan. E em 2023, o total Osan, Nevejo Serviço e Iharayay Laran, é muito 204 milhões. E cada tira aumenta. Então, não é que o Serviço e Inglaterra, Austrália e Coreia, a contribuição é importante para a economia, então, a gente se compreende remessas. Tocom Atsurua, Nevejo Serviço e Iharay Lir, a Mouto Grijão de Marési, lá inclui Sira Neve Serviço e Inglaterra na Irlandia. Agustino da Costa, Marito da Costa, Jemen.